Meu Deus, uma coisa muito inconveniente vai acontecer no vídeo de hoje Parece que a mulher do Homem-Aranha vai espionar essa janela Parece que ela vai ver o Homem-Aranha fazendo uma coisa muito nojenta Apesar desse vídeo ser super nojento, fica tranquilo porque isso é só um jogo de videogame Vai deixando o seu joinha e dá uma chance pro canal E agora bora ver o quão constrangedor vai ser a Mulher-Aranha ver o seu namorado cagando Tá filho, olha só filho Fica quietinho, olha só, papai e você vamos ter que roubar um escarro do Flash aqui, beleza? Pra impressionar a mamãe Vai impressionar a mamãe? É isso aí papai, eu vou, mas por que você tá andando abaixar? Porque ninguém pode me ver, cara Ai, que dica, cara Quieto papai Toma cuidado que o otário do Flash pode ser que esteja por aqui Vamos analisar papai Olha os carros Não grita, não grita Olha, eu vou querer esse laranja, você vai pegar o relâmpago do McQueen e a gente vai sair varado, tu vai me seguindo, beleza? Tive uma ideia papai Vai, vai, vai filho, pega o McQueen e vambora Vai, vai filho, anda logo, para de bobeira Vai filho Toma, joguei bolinha nele Pega, 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 pega Antes que ele perceba Vamos Vai, 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 vamos lá Vamos, filho, vamos, filho Chegamos Olha o que que é papai É corrida, filho, é corrida Quem tá na frente decide onde é que é Vem Acabou de ganhar papai, cuidado a moto Corrida cinematográfica Aqui Meu Deus do céu Cinematográfica, o McQueen Nossa, o McQueen tá vindo atrás Olha só que ela tá comendo É até aqui no sub É porque sua mãe tá esperando a gente pra comer um de 30 centímetros Uou 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 Por que você criou Eu parei certinho, graças a você Agora cadê a sua mãe Nossa, eu atropelhei, ela foi para lá atrás Ei, vocês Uou 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 Oi, mamãe O que que o mamãe fez com você? Olha só Não, não, não Vamos conversar Vem aqui Vem Eu vim pra mim Deixa eu ficar aqui Tá bom, tá bom E eu já falei sobre atrasos Atrasos do movimento Não é isso Ah, então Eu e o bebê a gente tava comprando Né, filho? É A gente tava comprando Pipoaca Não, a gente tava comprando carros novos Como você pode ver Que a gente tava com carros super novos aqui Não Não, o que carros não, mamãe Mas eu não quero saber Porque eu tô com muita fome Eu acho que só esse lanche não vai matar a minha fome Vamos entrar Ih, mamãe Pera aí, deixa eu botar meu carro Opa, tem aqui É, papai Filha, esse seu carro é muito incrível A gente conseguiu roubar o relâmpago Uma coisa Ele é ira Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar Legal Vamos ver Ah, mãe Ai, eu adoro esse lugar Olha esse cheirinho Eu tô sentindo Ai, que cheiro Aquele é nada pra criança Pra criança é McDonald's Não, esse é o melhor lanche É mais saudável, bebê Você tem que ser saudável desde criança Agora, olha só A gente pode fazer igual vida em finda Porque o papai tá sem dinheiro Então a gente pode comer os restos Do que as pessoas deixam lá Não, olha só Eu quero que isso deixe a cadeira pra vocês Como a gente salva a cidade O poço deixou esse lanche aqui na porta pra gente Pode comer Tem certeza? Ô, mulher aranha Sim, sim Eu tava papiando com ele Falando que você salva essa cidade E aí ele falou Ah, então eu vou deixar o lanche Vem cá, papai Uma conversa mais de perto Eu não quero ninguém cagando no meu macuim, tá bom? O que cagar tem a ver com lanche, hein? Comer lanche dos outros estragado Aí, a mulher já tá comendo tudo ali, ó Come também, papai Come também Ela tá comendo Ele tá comendo do balcão Acho que do balcão tava mais novo Eu vou comer esse velho aqui Não, papai Não come nem Eu não acho que é nem um pouco legal Ficar comendo comida dos outros Ainda mais resto Mas Vamos ver o que vai rolar Eu acho que vai dar Um rizinho pro Spider Meu Deus do céu Comeram comida estragada Ai, olha só Mas eu comi esse Mas parece que eu tô com vontade de comer algo diferente Eu quero hambúrguer Eu quero hambúrguer Nossa, bebê Eu vou ter o seu tempo Eu também quero hambúrguer O que vocês acham de hambúrguer, hein, papai? Hambúrguer Sim Hambúrguer Hambúrguer Meu shake Isso Eu vou comer o macuim Eu não tô muito bem, não Eu acho que não vou comer o meu Ai, para com isso Papai, o macuim te atropelou Por que você comeu o lanche estragado? Esse tipo de coisa Foge completamente do enredo Ai, quer saber? Eu... Ah, que nojo Que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Meu Deus do céu Para, perdoa Ai, que nojo, mamãe Eu quero beber da dele Ai, que nojo Ai, que nojo Mulanças Quero dizer Bebe aranha e amor Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu sei que eu tô com uma vontade de peidar Não, vai pra três metros de lado Ai, que nojo Ai, que nojo A mamãe vai comigo no carro e você vai no outro Ai, eu também Que nojo Ai, 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 que nojo Eu não acredito nisso Que eu vou ter que cagar Ai Segue ele, mamãe Tá falando sozinho É a primeira vez que eu vou cagar na minha vida Ai, que nojo A senhora prendeu ele? Eu não Ele tá mentindo, bebê Ah, tá mentindo Olha lá o pedrão Ai, que nojo Pesela o pedor Parece um copar Ai, meu Deus Vou deixar o McQueen pra ele não pegar aqui Não vai fazer cocô no McQueen Aqui Ai, meu Deus do céu Eu quero saber Deixa eu ver se a porta do banheiro não tá aberta Eu quero cagar na pivada, né? Ai, vem aqui Corre, vou cagar Não Droga A tranca tá fechada Eu vou ter que cagar em outro lugar Ah, tive uma ideia Uma ideia genial para me vingar da minha família aqui Ai, ai, que beleza Isso vai chegar Ai Ah, tadinho do McQueen Ah, caraca, é isso? Você tá fazendo com todo um relâmpago Nossa Bebe Ah, não, mamãe Olha que pedo Ah, caramba, pilão Sai de cima do McQueen Não Sai de cima do McQueen Olha o que você fez com ele Deixa eu ver se... Ai Que nojo Ei Ai, eu caguei mesmo Porque eu estava super apertado E a minha mulher me fez comer aquela comida lixo Você que já falou Bebe, então Vocês... Olha só Agora que eu já caguei Eu não sei mais o que fazer Tá se sentindo melhor? A noite, a barriga passou É Parece que sim, por enquanto É uma coisa Porque o moço que fez o lanche É um moço verde E parece que o nome dele era Duende Verde Ah, que nojo Aquele vilão de uma figa Vamos na casa dele e cagar nele, papai Eu já tive... Eu acho que foi isso Ele quis se ficar de você É Tive uma ideia A gente pode ir atrás do Duende Verde É que foi ele o culpado de tudo isso E a gente pode derrotar ele Ele é isso? É mulher Vamos lá, papai Vamos Filho, mas antes da gente ir até o Duende Verde Que tal apostarmos uma corrida de carro? Filho, vamos lá Tá preparado? É, claro Você tá sim preparado 3, 2, 1 E vai Vai, uhul É lá, papai Vai, acelera, acelera Uou Eu vou ter que vencer essa corrida Nossa, é muito drift que eu tô fazendo Nada, não Vai, vai, mamãe E Uhul Uhul Adoro a corrida Mas quem tá lá atrás Ele é muito desvada Eu vou vencer Eu vou chegar no Cristo primeiro E aí, papai Vai, acelera Venci Yes Agora eu tenho que pegar o helicóptero Já sei Não, papai Tô chegando O Duende deve estar lá em cima do Cristo Redentor, filho Uhul Mãe, vence pra mãe Chegamos com o estilo, mãe Tá bem bom Peraí, peraí, peraí Pega o outro, trouxa Yeah Não, não Foi lógico Foi lógico Você não tá sendo nada cavaleiro, papai Vai, amor Sobe no helicóptero Vamos Yeah Peraí, eu tô vendo uma marcação Olha lá, mamãe Ele tá ali Ele tá ali Ele é desfavado Uhul Uhul Papai Até a próxima Tchau, gente Valeu I wanna be the greatest Everybody on the face I look around I feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant Out of the shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place Stop